O projeto pra mim é esse lugar de busca, de conhecimento, de exploração, de expressão. Eu comecei a dançar quando era muito pequena e logo me encantei pela arte de fazer música com os pés. E desde então, o que eu posso dizer é que eu sou o que eu sou pelo tapping. Eu sou o que eu sou, o que o tapping me ofereceu, de me expressar através do meu corpo, através da música que o meu corpo faz. De conhecer outros mundos, de conhecer outros territórios, outras pessoas, outras relações, outros universos. Eu acredito que a gente só educa aquilo que a gente é. Então, o lema que eu levo é que a gente educa sendo. Então, eu acho que tudo isso que eu vivo, eu passo pros meus alunos. Essa busca, esse provocar de si mesmo e provocar a amplitude dos olhares e das lentes. Então, eu acho que isso é o que relebera no que eu sou, nas minhas ações, através da dança, através do TEP. Revebera é o universo que está à minha volta, que é essa escola que eu tanto amo e que sou apaixonada pelo processo de educação. Revebera é o universo que está a minha volta, que é essa escola que está a minha volta, que é essa escola que está a minha volta.